Hoje vamos temperar um peixe para assar no forno, então bora lá comigo. Vamos utilizar um tomate maduro picado, uma cebola média grande picada, três dentes de alho picados, um maço de coentro ou cheiro verde picados. Comente abaixo de que cidade está assistindo essa receita, para que eu saiba até onde as nossas receitas estão chegando. Você pode utilizar também um pimentão sem a semente picadinho, é opcional. Pimentão amarelo, verde, vermelho, pimentão da sua preferência, fica uma delícia. Sal a gosto. Qual é o seu peixe preferido? Comente abaixo. Você pode escolher o peixe da sua preferência e utilizar esse tempero. Vamos utilizar o suco de um limão. Pimenta moída a gosto. Misturamos bem. A azeite de oliva. Três a quatro fios de azeite de oliva. Misturamos novamente e vamos reservar esse tempero. Agora escolha um peixe. Sem as escamas, barbatanas. E aqui eu retirei a cabeça também. E as vísceras também, sem as vísceras. O peixeiro limpou. Vamos fazer esses cortes desta forma. Dos dois lados. Não deixe de preparar esse peixe na sua casa. Temperar ele desta forma e retorne aqui para nos contar o que achou. Agora preenchemos esses espaços com o tempero. O nosso forno já está aquecendo a 180 graus. Do outro lado também. E nessa parte aqui. Eu coloquei o papel alumínio na forma com o lado brilhante virado em contato com o peixe. Colocamos o restante do tempero aqui e leve para assar por 30 a 40 minutos. Espero que tenham gostado.